A medida que as temperaturas sobem além dos limites da tolerância humana, em um verão indiano escaldante, pessoas humildes que trabalham puxando os famosos rickshaws em Nova Delhi, uma espécie de carrinho para sucata, encontram conforto em uma sala de cinema improvisada, debaixo de uma ponte da era britânica. Com 140 anos e dois andares, que tem trens apitando, passando no primeiro andar, e uma multidão de carros, scooters e rickshaws no piso térreo, existe um mundo completamente diferente de trabalhadores migrantes, empobrecidos, lutando para se manterem vivos em meio a uma população de mais de 16 milhões de pessoas. Em meio a dezenas de rickshaws estacionados, barracas de comida, casas de banho abertas e lixões, há uma sala de cinema improvisada, que ajuda essas pessoas a escapar para o mundo da fantasia, longe da sujeira diária. Com o piso enferrujado e alguns trapos velhos adquiridos a preços baratos, o cinema apresenta quatro filmes por dia. Os organizadores fizeram uma coleta para alugar uma televisão velha e um aparelho de DVD, para exibir os filmes de Bollywood, como é conhecida a indústria do cinema na Índia, maior que Hollywood, nos Estados Unidos, em títulos. Um dos comerciantes de sucata diz que os filmes são muito melhores do que ficar jogando ou bebendo. Após o anoitecer, a sala de cinema se transforma em um abrigo noturno, proporcionando um lugar confortável para dormir no escaldante verão de Nova Delhi.